Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo é porque você vem sofrendo com o xixi e o cocô no lugar errado aí dentro da sua casa e com certeza você não aguenta mais passar por isso, né? Você que quando volta do trabalho tem lá xixi e cocô espalhado pela casa e quando você pisa aquele xixi ou aquele cocô no tapete, seu cachorro vem fazendo xixi até no seu sofá não consegue levar o seu cachorro para lugar nenhum porque ele faz xixi na casa das outras pessoas você está sofrendo com isso aí, né? Eu desenvolvi um programa de aulas onde você vai aplicar e ter resultados extraordinários de formas simples, rápida e muito fácil o mesmo método que eu aplico e que já apliquei em mais de mil alunos que tiveram grandes resultados aí você deve estar se perguntando agora, mas como é que isso tudo funciona? Bom, é um programa de aulas online, você pode assistir de qualquer lugar basta você ter internet, seu celular, seu tablet, seu computador, sua smart TV bom, de qualquer lugar ele fica disponível para você durante um ano para você ver e rever quantas vezes você precisar e for preciso caso pinte alguma dúvida, pode ficar tranquilo embaixo de todas as aulas tem uma caixinha, é só você ir lá, deixar a sua pergunta que eu vou responder não tem ninguém da equipe, pode ficar tranquilo você sabia que esse problema que você está passando aí pode ter sido potencializado por você? por você ter utilizado técnicas e modos completamente errados modos esses que podem ter trazido até medos para o seu cachorro bom, está parecendo aí cego guiando cego onde? Sem ter um passo a passo correto você acaba aplicando qualquer uma das dicas que você vai pegando aí com as pessoas ou até mesmo na internet e isso só vai agravando cada vez mais o seu problema e caso você não me conheça, eu sou o Rafa Leixo adestrador e comportamentalista e há mais de 8 anos eu venho ajudando pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios cães com um passo a passo e um método que eu pude criar depois de muito estudo, muita aplicação e também muitos resultados com mais de mil alunos presenciais e mais de mil alunos online também com resultados extraordinários método esse que me levou a diversas palestras diversas entrevistas diversas reportagens e também a ser um dos protagonistas de um programa que chama Radar Patch na National Geographic aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que aplicaram o meu método e tiveram resultados histórias como essa que você vai ver agora e aí a gente passou o final de semana adestrando ela com as dicas que ele passou e em três dias ela já estava fazendo tudo no lugar certo foi incrível então obrigada Rafa, todas as suas dicas foram maravilhosas eu consegui ensinar ela a finalmente fazer xixi num lugar certo o manual não foi bom só pra mim, foi bom pra ela também o estresse diminuiu muito dentro de casa tanto pra nós quanto pra ela sem dúvidas eu garanto que seguindo meu método você vai ter o tão sonhado cachorro que você deseja quem sabe fazer xixi e cocô no lugar certo e acabar de vez aí com esse seu caos, com esse seu problema quantas coisas você já tentou fazer pra educar o seu cão e não teve garantia que daria certo? Exatamente, garantia eu tenho tanta certeza que o meu método é transformador que eu te dou uma garantia incondicional de 7 dias você pode entrar, aplicar o passo a passo e caso você não tenha resultados, sem problema algum é só você me mandar um e-mail e eu te devolvo 100% do seu investimento Quanto custa seu sossego? Quanto custa você não ter que chegar em casa e ficar limpando xixi que eu coloco no lugar errado? Quanto custa você poder deitar na sua cama e ter a certeza que ela não vai estar molhada porque seu cachorro peixe lá? Quanto custa mandar lavar o seu sofá, o seu tapete? Nossa! Bom, tem gente que vive a vida inteira do cachorro com um rodo e um pano pra poder limpar tudo que ele faz de errado o dia inteiro Sem dúvidas, pra esse tipo de pessoa, isso não tem preço Gira! Yes! Kiko! Eu posso te falar que ainda dá tempo de você resolver tudo isso que você vem passando aí independente da idade, independente do porte independente do tamanho do seu cão eu vou te ajudar a acabar com esse xixi e cocô nos lugares errados E eu ainda vou liberar pra você um bônus especial uma aula ao vivo com os meus alunos do Manual do Cão Ideal com mais de duas horas de perguntas e respostas que vai te ajudar muito na educação do seu cachorro Chegou a hora de garantir a sua vaga pois qualquer outra decisão que você tomar a não ser clicar no botão aqui embaixo não vai ser uma decisão inteligente Percebe? Bom, então agora é a hora clica aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula E aí E aí E aí E aí